Música Hoje em nosso quadro de estreia Papa Animal, nós que vamos visitar todas as cidades do interior de São Paulo, cidades que fazem festa, cidades que movimentam a cultura, cidades que se preocupam com você, que é do campo, da roça, você que é da cidade, e não deixaríamos jamais de começar com essa cidade maravilhosa, que é Bilac, que já teve o título, foi intitulada Cidade das Grandes Festas, não só festas do Peão de Boiadeiro, todas as festas em Baile de Havaí, Festa das Nações e tantas outras. E aqui hoje recebendo dentro dos nossos estúdios, duas pessoas que eu admiro por demais, um dos prefeitos mais jovens do Brasil, aqui que é o Vitor Bottini de Bilac, um grande empresário também, e um grande amigo de longa data, grande empresário também, nosso grande amigo Loureiro. Quero começar falando para vocês, Bilac sempre teve o título das Grandes Festas, né? Você que sempre participou, Loureiro então nem se fala. O que fazer, meu amigo prefeito Vitor, primeiramente, seja muito bem-vindo, meu vice Loureiro, grande amigo também, para a gente resgatar essas tradições, especialmente aqui para a Bilac, prefeito. Hoje a população, hoje, acho que está vendo a crise que a gente está passando, os municípios, o Brasil nessa crise financeira, eu, como o Vitor e o Loureiro, a gente pretende voltar a realizar as festas de Bilac, de Bilac, é muito importante isso para o município, está resgatando essas festas, só que a gente quer passar para a população, e pela situação que a gente encontrou hoje, que é a situação financeira dos municípios, está difícil, mas é um gosto meu e do Loureiro, de estar reavendo de novo a festa de peão da cidade, está fazendo, a gente está batalhando para isso, para estar realizando a festa, a festa das nações, a festa de setembro, que é uma festa já tradicional de Bilac, resgatando também os bailes no clube, que a gente já está com uma nova diretoria no clube, já está movimentando o clube social nosso também, que estava parado, a intenção nossa é essa, é estar resgatando, mas com cautela, que a parte financeira hoje do município é complicada, mas isso não vai barrar a nossa vontade de estar realizando esses eventos, se for uns eventos um pouco mais menores, mas estamos, é um gosto meu e do Loureiro de estar realizando esses eventos, voltar a ter Bilac como as mais belas festas, sem dúvida, conhecida a cidade das mais belas festas da região. Até falar com o Loureiro, Loureiro, sei que, longa data, você conhece todo mundo de Bilac, toda a região, até pelo seu ofício, sua profissão, qual você acha os anseios das pessoas hoje, não só da parte de festa, eu falo, você que conhece de mamã na Caducana, essa querida Bilac, na sua visão empresarial e política, o que a gente pode fazer para ter uma Bilac, não só uma Bilac melhor, como principalmente movimentar a parte cultural dessa cidade, tão sertaneja que é a nossa querida Bilac. Primeiro bom dia a todos, bom dia para a linha animal, também pela oportunidade que deu para apresentar o seu programa. A gente que agradece. E tem que agradecer também a nossa população de Bilac, que fez com que nós estivéssemos hoje também, o Vitor de Loureiro. E assim, o maior prazer nosso, a alegria nossa, é ver o município com uma situação melhor e poder participar mais dos eventos, é o Rodei, como ele falou, Rodei, uma festa de Bilac, festas das nações também, e a festa de Bilac, que é a melhor da região. Fora a Kermesse, né? A Kermesse, uma das mais tradicionais, somos a melhor da região. Sem dúvida. E nós fazemos tudo assim, para que volte, isso daí, para o povo ter um prazer melhor também, de morar na nossa cidade, sem dúvida. Lembrando que Bilac, sendo completo há 92 anos, quer dizer, uma jovem senhora ainda, Bilac tem muito para expandir, para crescer. Lembrando que Bilac é cercado para as zonas rurais, onde oferece também não só parte de água, parte de terra, parte de tudo que vocês podem imaginar hoje, de infraestrutura, mas também falando, prefeito, como eu falei, tinha comentado antes com o Loureiro, a gente que conhece Bilac há tantos anos, muitos anos a gente faz eventos, a gente é muito querido aqui, um assunto que fugiu um pouco, mas a gente, acho que tem que falar, até em consideração de todo esse povo de Bilac, toda a região, tem relação à Santa Casa, a gente prometeu que a gente não falar de política, mas nem em questão de política, em questão de saúde, é o lado humanitário mesmo, né? Então, eu falo, ninguém para dar a voz para o prefeito, como nós, através do SBT inteiro, estamos dando, para as pessoas também conhecer, até porque o prefeito, junto com o nosso amigo vice-loreiro, acabaram de assumir a prefeitura, então, se o prefeito tivesse oportunidade, que é um assunto tão delicado, falasse um pouco sobre, hoje, a atual saúde da Bilac. Hoje, a gente encontrou o hospital de Bilac, no dia 2 de janeiro, com uma dívida da antiga administração, que ficou 18 meses, sem repassar uma subvenção de 50 mil reais para o hospital. E hoje, a gente está negociando com a SOS, que o hospital era beneficente, sempre foi administrado, sempre foi. por pessoas da cidade, e hoje foi repassado para uma SOS, uma empresa de lins, que está administrando o hospital. Então, a gente está hoje em contato com as cidades vizinhas, como Gabriel, Pecatu e Santópolis, para estar readecoando valores, acertando valores, para estar repassando para a SOS, para estar reabrindo o hospital. A gente já está próximo de um acerto aí. E um desfecho final, né? É, um desfecho final, desse fechamento aí, para estar reabrindo, que é um hospital que faz parte da história de Bilac, que foi construído pelas pessoas de Bilac, que acho que toda a família de Bilac tem um grão de areia dentro daquele hospital, um tijolo, uma telha. Então, é uma história de Bilac. Eu e o Loureiro, estamos batalhando, não estamos medindo os esforços, para estar reabrindo o hospital e estar próximo. Eu acho que eu acredito que está próximo a reabertura do nosso querido hospital, Beneficente. Então, gente, aguarde, que vêm coisas boas para você. Eu fiz questão de perguntar, porque a gente conhece a cidade com uma palma da nossa mão. E para a gente finalizar, festa do peão, festa das nações, seu Vitor, seu Loureiro, a nossa querida Kermess, só para a gente dar essa pincelada final, o que que Bilac, dentro de uma responsabilidade, de passagem, sem ferir, é claro, o erário público, mas o que que os Bilacenses, e a região, porque a região falou que é festa Bilac, não só a Bilac, a região inteira vem para cá. O que que eles podem esperar de Bilac, em termos de festa 2017? Em 2017, a gente está batalhando, para estar realizando o rodeio agora em maio. Não é uma garantia de ter a festa, mas a gente está fazendo o possível para estar realizando essa grande festa do rodeio. A festa das nações também vai ser realizada, e a festa de setembro, em conjunto com a paróquia da cidade, que é realizada a festa de setembro, que essa daí eu posso garantir que... É a famosa Kermess. Com certeza, em setembro o pessoal pode pôr na agenda aí, deixar agendado para a Bilac, que a paróquia da festa vai estar sendo feita. Bom, gente, quero muito agradecer ao Vitor, agradecer ao Loureiro, não só grandes empresários, pessoas que cuidam tanto, essa querida Bilac, tenho certeza que está em boas mãos, acredito que Deus vai estar abençoando muito vocês, dando muito discernimento, sabedoria para vocês, que é o mais importante. E o principal, gente, é Bilac, não só aqui, junto com o Baguinho e Mal, não só no SBT, mas que o Bilac esteja nas maiores páginas de jornais, emissoras de rádio, como a cidade que sempre foi. Uma cidade ordeira, trabalhadora, uma cidade responsável, uma cidade calorosa e o principal, que através dessas duas pessoas, o Vitor e o nosso grande amigo Loureiro, estarão sempre assim, de braços abertos para receber, seja você empresário, seja você homem do campo, da cidade, aqui nessa querida Bilac, que esse ano, estará completando, 92 anos de vida. Obrigado, Vitor, obrigado, meu grande amigo Loureiro, que Deus abençoe muito essa cidade, e espero a gente fazer muitas festas, aqui nessa querida Bilac, viu? A gente que agradece, Baguinho, a oportunidade de estar, passando a informação da nossa cidade, para o público. Bom, gente, obrigado pelo carinho, até o próximo programa aqui, com o nosso Papo Animal, diretamente aqui dos estúdios, do SBT. E aí,